Primeiro, barre uma porção deliciosa e mais amiga do ambiente. Misture com um sabor que é melhor para o planeta que a manteiga. Derreta numa luxuosa espiral de menos impacto climático. E prepara uma deliciosa redução da sua pegada de carbono. Se planteiga é tão saborosa e tem 70% menos impacto climático, mudar é irresistível. Amém.